Vou catucando, tá buceta, te deixo cheio de tesão Fica de quatro empina a boda, olha pra trás e manda Agora me chama de maridão, tão, tão Agora me chama de maridão, tão, tão Nós fortalece, deixa forte, te deixa na condição Mas na hora do prazer, mulher, rá Agora me chama de maridão, tão, tão Agora me chama de maridão Naquele pique